Porque achei que era uma tirania, mas cada um tem o seu direito à tirania neste sentido. Nós temos as nossas recusas e as nossas escolhas e eles vão fazer as escolhas deles. E eu desta segunda vez achei absolutamente admirável, não parei o filme, e percebi que aqueles dois que estão no combate contra o reconhecimento justamente das indústrias culturais não recusam ir a fazer, claro que hoje não recusavam, não recusavam fazer parte das exposições, etc. Não apareciam nas exposições, mas faziam parte delas. E isso é uma maneira de resolver o problema, não aparecer. Depois há algumas outras, que é não ceder a seguir. Acho que o Nicholas Ray falou com o Bume, ele conta isso no princípio do filme, alguém disse ao Bume, ele tem que conhecer o Nicholas Ray, e o Nicholas Ray disse-lhe alguma coisa horrível nos Estados Unidos é que o segundo filme tem que ser mais caro que o primeiro, e o terceiro tem que ser mais caro que o segundo. Esta é uma lógica a que grandes cineastas submetem. E como é que eles se submetem? Há uma servidão aí. Mas para eles serem grandes cineastas, é porque fizeram qualquer coisa que nem os produtores dão por isso. Não é? Deixavam passar. Às vezes não deram por isso e não deixavam passar. Portanto, é um exercício de resistência que não conhece fim. Mas eu acho que os artistas não são nem seres puros, nem santos, nem vivem fora da vida. Têm que comer, têm necessidades. O narcisismo não tem a ver com isso, o narcisismo é outra coisa. Mas acho que estão nessa coisa da natureza, da história, que é estar em perigo, de várias maneiras, e uma delas é o conhecimento que recebem. E que se os abala, eles ficam mesmo perdidos. Se os abala um bocadinho, eles podem recuperar. A história ontem que deu-nos ao cinema de alta, é sobre isso. Justamente, o retrato. Agora eu vou contar a história. Sim, eu gostaria de adicionar uma leve coisa. E é que eu acho que nesse enfrentamento radical a essa emenda da totalidade, já tivemos um modelo, que é Gui de Bord, precisamente. Eu não acho que o festival deste ano projeta a obra de Bord. E... Perdão. E o caso de Bord, eu acho que mostra muito claramente, em certa maneira, a esterilidade de se convertir em alguém que emenda na totalidade todo o projeto cultural. Não só porque de Bord, finalmente, acaba em manos de Garimá, é a dizer, acaba em manos de uma grande empresa. Sino que o que de Bord, o que o proxecto de de Bord, de certa maneira, provoca é um desalentamento general de toda a população. Dado que são incapazes de penetrar em uma negociación, justamente, de micrologias de poder. É a dizer, de pequenos lugares, de pequenas parcelas, onde se poda contrabandear frente ao poder as próprias cidades. De Bord, ao cerrar essa porta, ao cerrar essa possibilidade, o que convierte, é a sua própria teoría de uma petrificação contínua. E acaba só. De Bord é um imenso agúmero negro, tremendamente fascinante, tremendamente hipnótico, pero não deixa de ser um agúmero negro. É a dizer, não se pode fazer nada com de Bord. Mas que estar absolutamente a favor dele, e, por tanto, entrar a formar parte desse agúmero negro, ou formar parte do sistema e ser um papel que contrabandea desde a frontera. Eu acho que dele, em esse sentido, é muito mais, estratégicamente, é muito mais operativo. que é esse enfrentamento radical. Ele dizia que o forte não é justamente estar em contra, sino estar na frontera. E estar na frontera é o difícil. É aí onde se pode, justamente, negociar as coisas que importam e que não se importam. Eu acho difícil dizer coisas mais interessantes e mais profundas. E, por tanto, não vale a pena deputar-se a abordar esse assunto, porque tudo o que eu abri, pelo menos, no modo, disse é inteiramente justo, e inteiramente sábio, e inteiramente profundo. Portanto, para responder à pergunta, eu ponho a questão um pouco ao contrário. A questão não se põe de saber de que maneira é que os artigos mais radicais aceitaram, ou puderam, ou conseguiram ser lá aceitos ou expostos nas instituições da indústria cultural. Eu ponho a questão ao contrário. Qual é o lugar da arte? Onde se mostra? De que maneira? E para quem? Porque até onde mesmo? Olha lá, até onde veio tudo mesmo, até o Marcelo Chante, lá vemos nós, o velho tio do Chante. A arte era outra coisa. Não era nada disto. A função da arte, e, sobretudo, a função mais arcaica da arte, não tinha nada a ver com exposições em plateia, não como bem, nem como uma. A função arcaica da arte tinha a ver com a sua colocação num espaço onde o humano fizesse sentido, onde o sublinho fizesse sentido, e, sobretudo, não desse aflicção entre o humano e o sublinho, pudesse acontecer. Por isso é que a arte, até o modernismo, era colocada ou nas igrejas, nos templos, nos espaços sagrados, ou nos palácios e nos locais inacessíveis, ou então no espaço público de banho. Não existiam leorias de arte, não existiam museus, nem instituições populares. Portanto, houve um deslocamento com a história da arte e com o modernismo, que não volta atrás, como é evidente, para um momento irrecessível, mas que levou a arte para outros campos, mas também para outros sítios físicos. Hoje em dia, serão poucos artistas que ponderem sequer, já nem lhe aceitem, ponderem sequer fazer arte numa igreja. Mas também é verdade que são poucos as igrejas que aceitem ou ponderem sequer convidar um artista contemporâneo para fazer uma peça de arte ou uma instalação de arte. Aliás, de vez, aconteceu com os vitais do Garada Rista, na primeira capital de Colónia, da polémica que constituíram. Portanto, para mim, fico muito contente, é um motivo de grande felicidade, saber que artistas como Pedro Costa ou as artistas radicais, que eu muito admiro, sejam mostrados em grandes instituições, segundo os códigos dessas instituições, que têm a ver com afluências, bilhetes, bilhetes vendidos, filhos de espera, acho que isso é ótimo, fico muito feliz. Eu fico feliz e enjoso, fico feliz porque não posso imaginar isso. E que acho que os artistas radicais, o palco dos artistas não radicais, têm que ter não só o dinheiro de trabalhar a renda, como também têm que ter público. Veja, se não publicizar, não faz sentido, ninguém faz a pessoa que precisa. A minha questão é de saber se é esse o único sítio. Porque, se calhar, já sou um sítio, ultrapassamos o Uninó, e se calhar já podemos, outra vez, fazer acreditar às pessoas que é possível, por exemplo, uma obra no espaço público ou numa igreja, cumprir a sua função arcaica. Mas, se calhar, a igreja não deixou de fazer sentido, e se calhar a nova igreja é um homem orteito, não sabemos. Agora, o comércio da arte, como conhecemos agora, é um comércio, é um mercado, como outro qualquer, como outro, como o mercado, os bens de consumo, os automóveis, o que quiser, os aviões, o comércio da arte é uma coisa nova, e uns parâmetros novos, que, quanto a mim, a verdade, provavelmente, não somos únicos. Há outras maneiras de fazer arte, há outros espaços para a arte, e, se calhar, já se pode perder o medo de pôr as tais instalações radicais e artistas radicais e pensadores radicais em contato direto com as pessoas, onde elas menos o esperam. Isso devemos a questão também, não só da arte religiosa, mas também da arte do espaço público, como é que eu? Mas, para mim, a questão é saber de que forma é que temos de considerar como único espaço lá, como o Olimpo da Arte, as instituições artistas, artísticas, se não há outros espaços físicos onde elas possam nascer como sempre fizermos. mais uma vez, como o Alexandre fez, indo um pouco ao outro lado do que eu disse que vai a menina e a menina do Renolda, quer dizer, o ponto de vista do artista, da servidão do artista, necessário, é quase incontornável a destes servos, não é? De uma maneira de outra. O reverso da questão é o próprio, e agora em termos atuais, é, de facto, o grande estômago do sistema, dos sistemas, dos poderes, do capitalismo, nomeadamente contemporaneamente, que é um grande estômago e não só, portanto, desde sempre a pessoa vê-lo tudo, há uma comercial de passagem que devem lembrar do Fausto Greta, quando o Cristófes fala com o Fausto, em que ele usa uma expressão semelhante, na altura, não em relação ao capitalismo, mas em relação à igreja. A igreja tem um grande estômago, etc. O capitalismo tem um estômago insaciável e outro aspecto que me parece interessante do ponto de vista do aliciado dos artistas, como se vê contemporaneamente das formas mais diversas. Os acendos múltiplos das instituições, os templos novos da arte, fazem os artistas através das mais diversas estratégias, estratégias perversas, diabólicas, refinadas, que todos conhecemos. Isso provavelmente é uma forma de pressão, imagino eu, sobre os artistas contemporâneos, que não existiam noutros momentos. Como o Bruno disse, havia de facto o palácio e a igreja, havia dois destinos, duas destinações imediatas da obra, da obra da arte, que depois foram abrindo. E de facto, a partir do século XX, as coisas mudam. eu penso que muito em função destas novas condições que têm a ver com os... aquilo que hoje são de facto com os promotores da arte. São essas grandes instituições e que é o capitalismo que é o sistema em geral. E esse é um outro lado. Obrigado. Obrigado.